A atriz Glória Menezes é um dos nomes mais queridos do Brasil e todo mundo se pergunta como é que a Glória está vivendo hoje após a perda do Tarcizão, Tarcizumeira que era uma das figuras mais amadas e queridas da TV, de nós telespectadores então imagina ela que convivia com o Tarcizão durante esses anos todos é sobre isso que a gente vai falar antes de um recado rápido esse aqui é o TV News do Ar se você não está inscrito aqui no canal é muito fácil se inscrever para isso é só fácil, basta você clicar no botão vermelho da inscrição ele ajuda muito a gente a fazer o nosso trabalho faça parte da família do TV News, gratidão a você que está aí do outro lado a informação gente que a gente tem é que a Glória Menezes não estava se sentindo muito bem em continuar vivendo na fazenda em que ela e o Tarcizio passaram os últimos anos de suas vidas juntos essa fazenda é localizada em São Paulo inclusive um dos últimos desejos em vida do Tarcizão era que a família jogasse as suas cinzas nesse local a gente não sabe se esse ritual já foi feito lembrando que a Glória Menezes não pôde participar do velório do marido porque na época ainda estava internada também com Covid no hospital Albert Einstein localizado em São Paulo e percebendo ali que a mãe estava tristinha demais em continuar vivendo na fazenda o Tarcizio filho e a esposa dele e a mocita decidiram dar novos ares para a Glória Menezes agora ela vai continuar morando com eles, com a mocita e com o Tarcizinho porém no Rio de Janeiro, onde ela também é cercada de amigos porque boa parte da classe artística vive na cidade maravilhosa é de partir o coração, é difícil mas a gente espera que a Glória Menezes continue seguindo esse caminho em frente da vida dela te encontro na próxima conexão com a Glória Menezes O que é isso?